Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é com imenso prazer que recebo você aqui no nosso canal. Você já sonhou viajar o mundo e conhecer os mais diversos lugares do nosso planeta? Parece legal, não é mesmo? Aliás, não parece não. É legal. Conhecer todos os tipos de climas, costumes de pessoas, culturas no geral. Mas o que é necessário para realizar esse sonho? Primeiro é preciso dinheiro e um bom planejamento. Mas essas não são as únicas exigências. Antes de se aventurar por aí, preciso saber que existem lugares incríveis, mas com um acesso muito restrito. Temos que estar bastante motivados para cruzar desertos, passar dias em barcos ou subir a bordo de um avião de pequeno porte para finalmente chegarmos ao destino que queremos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a maior cidade do mundo onde não é possível chegar dirigindo. Antes, preciso de contar sobre alguns lugares de extrema dificuldade de acesso. Assim você consegue ter uma ideia melhor. Imagine uma cidade com nascente de água no meio do deserto do Egito. Sim, existe. E estamos falando de Siva, o oásis mais verde do país. Com palmeiras incríveis, ruínas de templos e muita privacidade. Essa maravilha atrai turistas do mundo inteiro. A cidade fica a mais de 500 quilômetros do Cairo, a capital egípcia, e está na lista dos lugares mais remotos do mundo. São necessárias 10 horas de viagem entre a costa do Mediterrâneo e o deserto, mais precisamente na fronteira do Egito com a Líbia. Se você deseja se isolar do mundo e curtir a natureza em sua forma mais limpa e pura, esse é o seu destino. Apesar de parecer bem pequena, Siva possui mais de 20 mil habitantes e um palmar verde e fértil. Isso só acontece porque, mesmo cercada por deserto e seca, a região possui uma ótima nascente. O acesso não é nada simples, né? Mas vale a pena para conhecer a piscina de Cleópatra. Uma piscina natural, cercada de areia branquinha, palmeiras e águas verdes mornas com gás, que ficam cheias de bolhas. É um verdadeiro paraíso. Falar de locais remotos sem citar a conhecida Ilha de Páscoa é um grande erro, já que essa é tão popular e foi citada em vários filmes. A ilha é conhecida também como Rapa Nui e fica ao sul do Oceano Pacífico. Trata-se, para ser mais específico, de uma ilha vulcânica triangular com uma área aproximada de 170 km², 24 km de comprimento e 12 de largura. Atualmente, a ilha de Páscoa é chamada de Ilha Grande, umbigo do mundo ou olhos fixos no céu, já que está longe dos continentes e esconde mistérios nunca descobertos pelos seres humanos. A capital da ilha é Rangarroa, onde estão 80% dos 4 mil habitantes que vivem por lá. É território do Chile desde 1888. Antes disso, era território espanhol desde 1770. Por que essa região entra na lista das mais remotas? Bom, essa ilha está localizada na Polinésia Oriental, distante 3.700 km da costa oeste do Chile e a 4.000 km do Taiti. Isso diz porque é um dos lugares mais isolados de todo o mundo. A ilha de Páscoa não tem porto e somente uma companhia aérea voa para lá. Se quiser conhecer esse local histórico, é preciso viajar para o Chile e subir a bordo de um pequeno avião. Por lá, você caminha por altos penhascos para encontrar aqueles famosos monumentos que já vimos em muitas produções do cinema. Estou falando das gigantes e misteriosas estátuas de cabeças humanas, também conhecidas como Moe. Estudiosos afirmam que elas foram esculpidas pelos habitantes daquele lugar há cerca de 800 anos. Com terras secas, essa ilha abriga três vulcões antigos. Por isso é muito difícil cultivar por lá. E muitas das árvores foram derrubadas há centenas de anos, dando lugar aos monumentos de pedras. Os mistérios sobre a localidade chamam a atenção e até envolvem misticismo, por causa do seu formato em triângulo e um vulcão em cada ponta. Realmente, é uma boa opção de turismo, desde que você esteja muito disposto a passar por tudo isso para chegar à ilha. A 1.770 quilômetros a oeste da ilha de Páscoa está a Ilha Picárnia, outro destino extremamente isolado do restante do mundo. O local, de muita história, habita 43 pessoas, bem no centro da ilha. Mas antes de finalmente chegar por lá, é preciso passar pela Montanha das Dificuldades, uma subida íngreme e rochosa que mede 60 metros de altura. Depois de fazer isso, pode desfrutar da natureza incrível dessa ilha. Por lá, uma das melhores coisas a se fazer é dar um bom mergulho, já que abriga a maior reserva marinha do planeta. A riqueza dessas águas é encantadora. Para se ter uma noção, é possível avistar recifes de corais diversos, ou, se tiver sorte, ver uma linda baleia jubarte. Imaginou a dificuldade de chegar nesses lugares? Assim é também com Iquitos, a maior cidade do mundo sem acesso por estradas. Mas não é uma má ideia se aventurar até o local, hein? Isso porque Iquitos é perfeita para quem quer conhecer a selva amazônica sem gastar muito dinheiro. Com mais de 400 mil habitantes, essa é, de fato, uma cidade grande, ao mesmo tempo em que é extremamente peculiar simplesmente por estar isolada do resto do Peru. Só se é possível chegar por lá de avião ou barco, ou seja, nada de transportes terrestres. E por lá também não é comum ver carros. Por outro lado, podemos nos deparar com várias motos e mototáxis. O clima é ótimo para quem gosta de calor, já que isso predomina em Iquitos, que varia bastante do sol forte a tempestades em questão de segundos. Isso lembra bastante o norte do nosso país e não te deixa esquecer que, de fato, fica perto. Iquitos é banhada pelo grande rio Amazonas e virou referência em turismo para quem quer viver uma experiência verdadeira na maior e mais importante selva do mundo. A cidade ainda é pouco conhecida pelos brasileiros, mas essa realidade está sendo mudada pouco a pouco. Para chegar ao local, podemos comprar passagens de avião diretamente de Lima. E o preço varia muito, mas fica sempre em torno dos R$ 600,00 e de volta. No entanto, a melhor alternativa para quem tem um pouco mais de tempo ou quer viver algum novo é fazer pelo menos um dos trechos de barco pelos rios Amazonas e Maranhão. Essa viagem dura pouco mais de dois dias e você ainda dorme em redes. Os pacotes já vêm com todas as refeições incluídas. Você deve estar se perguntando como as pessoas vivem por lá e o que comem, se assegurem, o que fazem por lá, não é? Bom, deixo claro que Iquitos é o paraíso para quem gosta de se aventurar na hora de comer, pois é o berço de comidas diferentes. Um prato típico é o Juanes, que é arroz com frango cozido na folha de alguma árvore. Essa não é apenas uma comida de restaurante, já que podemos encontrá-la nas ruas por um preço bem bacana. O mercado de Belém oferece todo tipo de frutas exóticas, espetinho de larvas e etc. Quanto à segurança, recomenda-se dobrar os cuidados nas regiões próximas ao bairro Belém, onde fica o mercado. Turistas são instruídos a não andar por lá depois das 16 horas. Há relatos de bobos por parte dos motoqueiros que passam e puxam as bolsas das pessoas em alta velocidade. Isso não tira toda a magia de conhecer a maior cidade isolada do mundo. Até porque existem tantas coisas para se fazer por lá que é difícil ficar um dia inteiro quieto sem realizar qualquer atividade. O mercado de Belém é um ótimo destino, mesmo que seja bastante diferente. Isso porque, a princípio, as motos andam por dentro dele e também há infinidade de produtos vendidos. É possível encontrar tartarugas, jacarés e frutas que nem imaginávamos existir. Dizem que, se for cedo, conseguem comprar até mesmo macacos. Cuidado com essas compras, esses bichos. Outro destino é o zoológico de Quistococha. O que chama a atenção, além dos diversos animais, é claro. É uma pequena praia de lagoa em seu interior. Aos finais de semana, acontecem vários shows por lá, inclusive de um golfinho muito conhecido na cidade. Outra dica importante é a Isla de Los Monos. Basta descer alguns quilômetros pelo Rio Amazonas. A Bela Ilha tem um projeto incrível de proteção aos animais, em especial, os macacos. Mas, um dos motivos pelos quais os turistas visitam Iquitos é pra tomar Ayahuasca, o famoso Santo Daime. Esse fato já foi matéria de diversos canais de televisão ao redor do mundo. E essa foi nossa viagem a alguns lugares mais remotos do planeta. E, é claro, a maior cidade do mundo onde não se pode chegar de cá. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Ok? Um grande abraço. Tchau!